Fala galera, Marcos na Era, aqui é o Nerd 4.0, voltando aqui com 171, esse jogo brasileiro, GTA brasileiro, talvez é assim que o pessoal tá chamando, né? Vamos dar aqui mais uma caminhada pela quebrada, já dá o seu like, compartilha o vídeo e principalmente se inscreva aqui no canal Nerd 4.0, dá essa moral pro barbudo que vos fala, tô vendo que tá uma rapaziada aqui, esperando, acho engraçado os NPCs, cara. Os NPCs são muito engraçados nesse jogo, ainda estamos aqui no momento natalino, cheio de luzinha, o que é isso aqui? Vou interagir aqui então, trabalho de entregas, vamos entregar esse trem. Ih rapaz, vou entregar como? Como ele falou, ganhar aquela grana de cada dia. O problema é que eu tenho que ter um carro, né? Sem carro fica difícil, fica cansado. Porra meu filho, o que você consegue? Vai. Mas dá pra passar por aqui, mas aqui tem um muro, ó. Será que dá pra pular o muro pra entrega? Vamos ver. É demais, né? Ah, ia querer demais. Vem aqui, vamos descer aqui. Coitado, cara, fazer o cara entregar assim, né? Eu não presto. Mas estamos chegando lá, vamos pegar um. Vamos pegar um automóvel. Pera aí, filho, pera aí, pera aí. Vou pegar aqui um automóvel. Melhor, né? Automóvel não, a moto. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Pegamos uma motoca. Dá pra atropelar a mulher aí, né, rapaz? Dá pra atropelar a mulher não, meu irmão. Fala aí, broga. Entregar as coisas aí. Vamos pegar aqui. Vou entregar aí, não é pra você? Pera aí, rapaz. Tu corre, não? Não é pra mulher aqui, ó. Surpreta, motherfucker. Vou entrar na tua casa. Quem pega esse ladrão aqui? O que é isso, filho? Calma. Calma. Meu Deus do céu, mulher nervosa. Pera aí, Tom. Que mulher nervosa, cara. E agora? Ô, pra onde? Vamos entregar aqui. O pessoal da Light trabalhou. É Light, é obra. Sei lá o que é isso. Não é Light, não. Acho que é obra da Cedai. Obra da Cedai. Surpreta, motherfucker. Já é, então. Vamos entregar agora em outro canto. Que isso, cara, porra? Eita! Que bosta, viu, mano? Olha aqui, ó. Hoje eu tô no esquema, hein? Mais entrega, hein? Pô, garoto. Muito bem. Muito bem. Todo mundo feliz. Vamos ver aqui, ó. Por sorte, hoje, tá tudo perto, né? Tá pra lá mesmo. Carrão e o carro do gás. Tô querendo trabalhar no carro do gás. Tô conseguindo, cara. Surpreta, motherfucker. Coloca. Hoje vai ser o vídeo das entregas. Ih, tem um condomínio. Agora que eu me liguei que tem um condomínio de apartamentos ali, né? Pera aí, rapaz. Ih, deu ruim. Ih, tá me enganando. O cara nem... Quero descer do carro pra me encarar, meu irmão. Toma, então. Toma na cara. Toma na costela. Toma na perna. Aí! O quê? Toma. Toma. Tensão do quê, meu irmão? Vou pegar o item aqui. Vou pegar o item aqui. Pô, tô querendo trabalhar tranquilamente. Entendeu? Tá você aí perturbando, irmão? Então, vamo lá, vamo lá. Tô nem penadinha. Ah, vou bater. Ah! Meleca! Vamo pegar a moto aqui. Vamo pegar a minha moto. Cadê as entregas? Cadê o local da entrega? Não sei. Ah, tá ali. Tá... Para de reclamar, meu irmão. Para de reclamar, hein. Vamo lá, vamo lá. Nossa. Melhorei, né? Tô pilotando um pouquinho melhor, né? Vamo lá. Caralho, achei que não foi chegar mais. Ah, cala sua boca. Surpreendido, m******a! Peguei um trem com dinheiro aqui, ó. Peguei uma coisa com dinheiro aqui, ó. Peguei uma coisa com dinheiro aqui, ó. Peguei uma coisa com dinheiro aqui, ó. Ah, então vai te catar. Vai te catar, meu irmão. Iiiiiiii! Ah! Puts, grila! Meleca! Meleca! Cadê que é a minha moto agora, hein? Peraí. Cadê que essa moto aqui é resistente, né? Vamo lá, então. Eu não acredito em qualquer merda mesmo, mais. Eita! É muito... Nossa Senhora! O mapa parece que tá maior, cara. Mapinha tá ficando como? Um esquema. Eu não acredito em qualquer lugar. O lugar é longe, né, filho? A entrega aqui tá esquisita Pô, o cara é escondido aqui, ó Cala tua boca, meu irmão, tem que perceber menos Não consigo não recuperar, agora, peraí, peraí Agora eu mandei bem, agora eu mandei bem, ó Eita, bati ele no cara, atropelei o cara, coitado Vou entregar onde agora? Isso Pô, tá atirando em mim O que que eu fiz pra atirar em mim? Cadê o mapa desse negócio, cara? Ih, acabou a entrega Ih, a polícia tá atrás de mim Eita Peraí, meu irmão Peraí, cara E a moto não quer andar não, hein Ih, a moto tá sem pneu Cadê o pneu? Cadê o pneu da moto, meu irmão? Cadê? Ih, atropelei um... Ih, puta senhora Vou dar empenadinha aqui sem pneu Não dá Ah, a polícia aqui Irmão, vamos resolver essa parada, então Resolver essa parada, então Porra O policial foi atropelado Peraí 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 Não era a minha intenção Ih, agora ferrou, hein? Agora ferrou Porra, meu irmão! Porra, meu irmão! Porra, meu irmão! Não é possível Bem, diante disso Agradeço a todos que assistiram o vídeo A todos que não assistiram, compartilhem, deixem um like E se inscrevam aqui no canal, né? Pelo menos eu consegui fazer O propósito do vídeo Que era fazer entregas Beleza? Um abraço, valeu! Fui! 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 Fui!